O corpo foi encontrado na tarde da sexta-feira pelos bombeiros que faziam buscas após o desaparecimento do homem. Ele estava no túnel de contenção às cheias que está sendo construído no Parque de Exposições Jaime Canet Jr., no bairro Luther King. Peritos foram ao local juntamente com uma equipe do Instituto Médico Legal. O corpo do homem, identificado como Itamar Fernandes, foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi feita a necrópsia e o corpo foi liberado. Ele foi levado até Sergipe, onde moram os familiares, para o velório e, posteriormente, o sepultamento. Agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai descobrir se o homem caiu ou se ele foi assassinado e, posteriormente, seu corpo foi jogado nas águas de contenção às cheias.